Eu sou o Vascaíno! Fala minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar e hoje é dia de análise, vamos analisar um jogador aí que está muito próximo de chegar ao Vasco, vocês sabem que a gente costuma esperar uma confirmação de contratação, mas como eu estou vendo, que muita gente tem dúvida, como é o jogador, muita gente não conhece o jogador, muita gente não acompanhou o Campeonato Catarinense, não viu o jogador na Série C do ano passado, a gente vai falar sobre ele aqui, vou trazer as características deles, os números para complementar aquilo que a gente fala, mas obviamente eu vou trazer como ele pode ajudar, onde ele pode jogar no Vasco, enfim, você torcedor vai conhecer agora um pouquinho mais do Zé Vitor, jogador do Marcílio Dias, que está muito próximo de um acerto para o Vasco da Gama, então vamos analisar, vou dar a minha opinião, vou falar muito sobre esse jogador a partir de agora, então vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente fala de Zé Vitor, sobe a vinheta! Salve torcedor, estamos entrando no ar para falar de Vasco, mas necessariamente para fazer análise hoje, você que gosta da análise, deixa logo o seu like, compartilha muito com a galera e vamos começar a partir de agora a análise do jogador Zé Vitor. Antes, vamos falar aí para você que está sempre junto com a gente, agradecer como eu sempre faço e vai sempre ser assim no nosso canal, agradecer a você que curte, compartilha e se inscreve, e deixe seu comentário aqui no comentário, Léo Vascaíno, muito obrigado, vocês são o principal convite para que este canal esteja no ar, estamos faltando um pouco mais de 50 inscritos para chegar aos 5 mil, e para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, analista e scout aqui deste canal, trazemos as informações do Vasco também, enfim, aqui é um canal completo, onde você tem as informações, a gente traz análise tática, análise de jogador, a gente sugere jogador, enfim, aqui é o canal para você, torcedor, está fazendo parte, e eu vou logo dizendo, dá uma moral para a gente aí, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa também chegar aos 5 mil inscritos, para você poder ter um conteúdo diferenciado, que é esse conteúdo de análise aqui no seu YouTube, então dá essa moral para a gente aí, se inscreve, falta pouco mais de 50 inscritos para a gente chegar a 5 mil, e você pode dar essa moral para a gente. E olha, vamos falar de Zé Vitor, atacante, 23 anos, pegou todo mundo de surpresa, jogador do Marcelio Dias, muita gente não conhece o jogador, obviamente, porque é muito difícil do grande público acompanhar alguns campeonatos, só quem está próximo mesmo, a gente como analista acompanha, principalmente os jogadores que começam a se destacar, a gente começa a assistir o jogador, começa a ver quem é o jogador, e vamos falar um pouquinho de Zé Vitor. Primeiramente, eu vou trazer os números dele, depois eu vou falar sobre questão de leção, sobre onde ele joga, sobre quais são os principais pontos fortes dele, quais os pontos negativos, enfim, a gente vai falar de tudo a partir de agora. Mas o Zé Vitor, de 23 anos, tem na sua carreira 50 jogos, desde quando começou lá no Estanciano, passou pela Suécia, tem aí um vasto currículo, apesar de ser um jogador somente de 23 anos. São 50 jogos, 22 gols e duas assistências durante a sua carreira. É um jogador que, durante esta temporada, vem chamando a atenção pelo Marcelio Dias, foram 12 jogos, 9 gols, um jogador que vem sendo um dos artilheiros do Campeonato Escatarinense, e chamou muita atenção do Vasco, o porquê, Léo? Além dos gols, aí a gente vai entrar aí nas características do jogador. É um jogador de área, é um centralvante mesmo, dentro da área ele sabe o seu ofício. É um jogador de grande técnica? Não, não é aquele cara que a gente vai ver sair de blando todo mundo, vai dar lances de efeito, não. Ele é um cara eficiente. Se for para dar um carrinho dentro da área, ele vai dar para fazer o gol. Se for para se jogar, vai fazer o gol. Ele vai se jogar. Ele é um cara que tem essa característica. Usa sua força física, sabe se impor, sabe fazer um pivô, ele sabe fazer isso, ele sabe aí dominar a bola para quem vem chegando de trás. Não é um jogador de estar saindo tanto da área, apesar de ajudar muito na pressão defensiva do time. Ele não é um jogador de estar jogando em longas distâncias, você dificilmente vai ver ele poder se jogar como um ponta. Não é a característica dele. A característica dele é ali na área onde ele está bem. Ele não é um jogador de longas distâncias, assim como a gente pode fazer. Ele pega uma bola no meio de campo para sair de arraste. Ele não é esse jogador. Ele é um jogador para um ponto, no um contra um, para sair na cara do gol mesmo. Ele é isso. Ele sabe fazer isso. Se for para botar o jogador como ponta, ele não vai funcionar. Ele tem como principal característica essa. Um ponto um, um contra um curto, é um cara que dá o dible, chuta para o gol. Ele é o cara para fazer isso. É um cara que tem um domínio também da área. É um bom jogador no duelo aéreo. A gente vai observar. Quem está observando os melhores lances dele, viu que ele é um cara que sabe se posicionar muito bem na área para cabecear, para receber a bola. Ele tem essa característica que é importante nesse jogador. É um jogador também que consegue se livrar bem da marcação, fazer uma movimentação sem bola para poder abrir uma linha de passe. Ele consegue muito bem fazer isso. E é um jogador muito inteligente ali na área. Isso que eu gosto dele. É um jogador de lesões, Léo? Não teve grandes lesões na sua carreira até o momento. Nada de romper do ligamento e tal e tal. Não é a característica dele. E é um jogador que vive o seu melhor momento na carreira nesta temporada. Para você ver, ele tem 22 gols na carreira. Se ele fez 9 nessa temporada, é porque ele só tinha 13 anteriormente. Então, é a melhor temporada da carreira dele. E também tem uma experiência na Suécia, que acredito eu que foi quando ele começou a ter uma... Principalmente por ser um jogo de força, o jogo sueco, ele começou a ter essa característica de ser um jogador mais forte, um jogador dentro da área que pode ajudar. Onde ele pode ser dentro do Vasco, Léo? Como ele pode jogar? Ele vai brigar em posição com o Raniel e o Getúlio. O Getúlio é um jogador de maior característica de movimentação, que não é a característica do menino Zé Vitor. Ele é um cara mais para estar ali na área, para estar como referência mesmo. Isso aí ele vai brigar em características iguais com o Raniel. É um jogador que tem dentro da área muita qualidade e que pode ajudar o Vasco muito esse ano. Mas aí a gente tem que falar alguma coisa. Ele vem de um nível competitivo, querendo ou não, baixo. É um nível competitivo diferente, onde ele joga um jogo mais de força, um jogo mais... Onde a gente tem, obviamente, orçamentos mais baixos. A gente sabe disso. O Campeonato Estadual tem isso. E a gente tem que ver a adaptação dele dentro do nível competitivo maior. Vai jogar em uma equipe como o Vasco, vai jogar em uma pressão, vai jogar em um campeonato que exige um pouco mais, que é a Série B. Obviamente que a Série B também é um campeonato pegado, mas exige mais do jogador. É um jogador que vai ter que saber lidar com a cobrança da torcida que já está acontecendo nesse momento. Muita gente criticando a contratação do jogador. Então a gente tem que ver como é que vai funcionar também o mental. Porque, como eu sempre falo aqui, o mental do jogador é muito importante para definir se o jogador vai bem ou não dentro do clube. Na minha opinião, é uma aposta do Vasco, sim. Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, mas a gente tem que dizer que é uma aposta. É um jogador que tem muito a evoluir, mas depende muito mais dele. Como ele vai encarar esse objetivo de estar chegando no Vasco, como ele vai encarar ser no Vasco, se ele vai encarar como mais uma oportunidade na carreira, se ele vai sentir a pressão de estar no clube. Então, isso tudo tem dentro da avaliação do jogador. Não somente na questão tática, que a gente sabe que é um jogador muito obediente, um jogador que sabe fazer muito. Na questão de qualidade dentro da área, que ele consegue ser um cara que define. Mas a gente tem que falar sobre isso. Jogar no Vasco é diferente. Jogar com a torcida do Vasco é diferente. A pressão que o Vasco exerce é diferente. Então a gente tem que saber se nesse nível é competitivo, nesse nível de maior pressão, como vai lidar o Zé Vitor. Dentro do nível competitivo que ele tem jogado, tem sobressaído e por isso chamou a atenção do Vasco, chamou a atenção de outras equipes. Mas, obviamente, se chegar ao Vasco é diferente. É uma forma diferente. Apesar de muita gente dizer que não, a gente que é analista, a gente sabe disso, a gente trabalha com jogador, a gente sabe que é isso. O jogador tem que se preparar muito para poder desempenhar o seu melhor futebol dentro do Vasco. Desejo toda a sorte do mundo. Acredito que ele vai precisar de um tempo ainda de adaptação. É um jogador que tem um nível de maturação muito bom, ter ido para a Suécia, ter voltado melhor. Então a gente acha que é um jogador que tem tudo para dar certo no Vasco. Vem para ser titular, Léo? Nesse momento, não. Nesse momento, obviamente, ele vai se ambientar, vai tentar se lidar com o Vasco da Gama. Conseguindo tirar de letra todos esses problemas que são extra campo, o Zé Vitor tem tudo para ser um grande reforço do Vasco da Gama. Então agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado, aquele abraço. Depois a gente traz mais análises aqui. Lembrando que a gente já tem análises do Carlos Zé Penha, já temos análises do Lucas Oliveira. E quanto mais jogadores for chegando, a gente vai analisando para vocês. Aquele abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo.